Os perigos para aviação, basicamente, seria, vamos pensar de uma forma mais catastrófica, seria a colisão direta. A colisão de uma aeronave com um balão, isso pode ter consequências imprevisíveis. E só para vocês terem uma ideia, pensando em massa, aceleração, a velocidade de uma aeronave, um balão com cerca de 50 quilos, que é uma carga bem razoável, colidindo contra um avião na velocidade de 450 km por hora, que é uma velocidade também super plausível, teria um impacto na ordem de 100 toneladas. E você pensar que um avião foi projetado para aguentar o impacto, pelo menos ele é homologado para aguentar o impacto com uma ave, em torno de 2 quilos, nenhuma aeronave suportaria o impacto de 100 toneladas. Mas fora a colisão, a gente pode verificar como risco também o próprio desvio de uma aeronave para tentar evitar um balão, ou mesmo o atraso que pode ter, de repente, num planejamento de escala de voo, em virtude de uma arremetida, tudo em virtude do balão. Então, são consequências que, de repente, quem está soltando aquele balão não consegue perceber. Tenta visualizar apenas com uma forma lúdica, uma diversão, e não percebe que aquilo tem consequências que podem ser até catastróficas.